Boa tarde a todos, vamos retomar então a nossa 34ª reunião pública da diretoria. Solicita o secretário então que chame o próximo item na pauta. Boa tarde, item 3, processo 48.500, 42, 45, 2016 e 77. Propósito de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação da portaria do MME nº 388 de 2016 que estabelece os termos e condições para prestação de serviço público de distribuição de energia por órgão ou entidade da administração pública federal. Diretor relator, doutor Reif Barros. O artigo 4 da lei 13.299 de 2016 introduz no artigo 4 a lei 12.111 de 2009 que estabelece novos níveis regulatórios de perdas para as concessionárias em estados da federação cujas capitais não estavam interligadas ao sistema interligado nacional na data de 9 de dezembro de 2009. Trata-se dos estados do Amazonas, Amapá e Roraima. Os novos referenciais de perdas devem ser considerados nos processos tarifários e também nos repassos à conta do consumo de combustíveis fósseis, a CCC. O mesmo artigo também altera a regra de cálculo do custo médio de potência e energia comercializadas no ambiente de contratação regulada no sistema interligado nacional, o chamado ACR Médio. Na hipótese de não prorrogação de uma concessão de distribuição, o artigo 8º da lei 12.783 de 2013 determina que haja licitação para a contratação de um novo concessionário. O artigo 9º, por sua vez, define as condições de prestação de serviço de distribuição por órgão ou entidade da administração pública federal até que haja assunção por novo concessionário. Ao poder concedente, cabe designar o prestador do serviço, definir as condições a serem atendidas, bem como proporcionar as condições necessárias para que haja continuidade e adequação do serviço prestado. A ANEL cabe definir os reajustes tarifários, as revisões, bem como a forma de repasso recursos da CCC da conta de desenvolvimento energético e da reserva global e os padrões de qualidade de serviço. No dia 22 de julho de 2016, na centésima sexta, quinta, Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da Eletrobras decidiram não aprovar a prorrogação das concessões da CEAL, CEPISA, Eletroac, CEROM, Boa Vista, Energia e Amazônia Energia. Em 28 de julho de 2016, o Ministério da Energia, através da portaria 388, definiu os termos e condições para prestação de serviço público por órgão ou entidade da administração pública federal nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da Lei nº 12.733, de 2013. A portaria estabelece que a geração operacional de caixa deve assegurar os investimentos em caixa em quantidade suficiente para a reposição e o pagamento dos juros da dívida. Tal equação deve ser condição mínima de sustentabilidade a ser conferida aos prestadores de serviço. Caso as receitas tarifárias sejam insuficientes para assegurar tal condição, está prevista a possibilidade de tomada de empréstimo de recursos da RGR nas condições definidas pela ANEL. Além disso, durante o regime temporário, as compensações individuais relativas aos indicadores de qualidade podem ser revertidos para o investimento na concessão sem ônus tarifário. Em 3 de agosto de 2016, o Ministério da Energia emitiu as portarias 420, 421, 422, 423, 424 e 425. Designou a Amazonas Energia, Eletroac, Ceron, Cepisa, Cial e Boa Vista Energia, respectivamente, como responsáveis pela prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, com vistas a garantir a continuidade do serviço até 31 de dezembro de 2017, ou até a assunção de novo concessionário no que ocorreu primeiro. A Boa Vista Energia, a partir de 1 de outubro de 2016, passa a atender os usuários da Companhia Energética de Roraima, a SER, cuja concessão fica extinta a partir de então. No dia 23 de agosto de 2016, a Companhia de Elétricidade do Amapá, a SER, através da portaria 442, foi designada como responsável pela prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, com vistas a garantir a continuidade do serviço até 31 de 12 de 2017, ou até a assunção de novo concessionário, o que ocorre primeiro. Como não se trata de órgão ou entidade da Administração Pública Federal, não se aplica a SER, as condições da portaria 388-2016 do Ministério da Energia, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º parágrafo 3º da Lei 9427, de 96. Na hipótese de não prorrogação das concessões, cabe ao Poder Concedente e a ANEL assegurar a continuidade e a prestação adequada do serviço prestado até que haja licitação e assunção por um novo concessionário. A equação para assegurar essa condição tem três dimensões. A primeira, a melhor gestão barra redução de custo. A segunda, receitas reguladas. E a terceira, empréstimos com condições reguladas. Com relação à gestão, não cabe a ANEL tomar decisões quanto aos gestores, como no caso se uma intervenção fosse. No entanto, o acompanhamento das ações da nova administração ao longo do período de prestação temporária, bem como os mecanismos de incentivo a ser adotado, devem incentivar os gestores a se aproximarem dos referenciais regulatórios de custos operacionais, de perdas e da qualidade do serviço. Outra preocupação relevante é que a gestão garanta a adimplência setorial e assegura a qualidade às informações encaminhadas ao regulador. Além disso, deve haver melhoria da gestão, dado que a medida provisória 735-2016 traz a possibilidade de licitação para a troca de controle do prestador de serviço quando for pessoa jurídica, sob controle direto ou indireto da União, associada ao novo contrato de concessão pelo prazo de 30 anos. E, nesse sentido, a maioria da gestão agrega valor ao processo de troca de controle societário, viabilizando a solução definitiva que é a assunção do serviço por novo concessionário. No que se refere a receitas reguladas, há condições específicas para a prestação de serviço temporário e outras que independem do mesmo. Entre as condições específicas estão a possibilidade de reverter compensações por violação de indicadores individuais de qualidade para investimentos na área de concessão, investimentos não remunerados pelas tarifas, de voltar a aplicar reajuste e revisões tarifárias, bem como receber recursos da CCC, CDA e RGR nas condições definidas pela ANEL. E, com relação às medidas que independem da prestação temporária do serviço, mas coincide com as distribuidoras nesta condição, estão a flexibilização dos referenciais regulatórios de perdas para fim de cálculo de reajuste e dos respaços do CCC comandada pela Lei nº 13.299, de 2016. Por fim, a ANEL deve regular as condições de empréstimo de recursos da RGR para assegurar a condição mínima de sustentabilidade da distribuidora em regime temporário, ou seja, garantir que haja recursos suficientes para o cumprimento das obrigações setoriais, aí no caso compra de energia, transmissão de energia e encargos setoriais, além das despesas para operação e manutenção relativas à atividade de distribuição, os investimentos mínimos em repulsão, além do pagamento dos juros da dívida. A resolução normativa ora proposta versará sobre, primeiro, repasses dos encargos setoriais da RGR, CC e CDE, alterações no nível de perda regulatória nos processos tarifários, outras alterações nos processos tarifários, compensações por indicadores de continuidade de nível de tensão e empréstimos com recursos da RGR e, finalmente, com relação à gestão. Em relação ao repasso dos encargos setoriais, RGR, CCC e CDE, além da previsão legal, considera-se que, sem o repasso de recursos de CCC, CDE e RGR, a atribuidora não tem condição de cumprir com as suas obrigações setoriais, que, por sua vez, ameaça a sustentabilidade do modelo setorial, que tem, na inadimplência da atribuidora, pilar fundamental para garantir os fluxos de pagamentos de geradores, de transmissores e beneficiários dos próprios encargos. No entanto, há de se ter o cuidado de separar os horizontes temporais, antes e depois da designação. A partir de agosto de 2016, os gestores dos encargos setoriais devem voltar a fazer os repassos usuais de CCC, de CDE e RGR, ainda que não haja certidão de adiplência relativa ao cadastro de adiplimentos do setor elétrico. No entanto, débitos e créditos com os fundos setoriais anteriores a tal período são questões a serem resolvidas pelos acionistas das concessionárias que não tiveram suas concessões prorrogadas. Também não se pode simplesmente repassar os recursos dos encargos setoriais sem que haja contrapartida a ser oferecida pela atribuidora designada e de seus gestores. Tais contrapartidas serão melhor detalhadas na secção que cuida da gestão durante o período de prestação temporária. O descumprimento das condições que serão detalhadas em tal secção poderá motivar uma decisão específica para a suspensão dos repassos dos encargos setoriais. O artigo 4 da lei 13.299 de 2016 altera o nível de perdas nos processos tarifários tanto nos repassos da CCC quanto dos processos tarifários da Amazonas Energia S.A. da Boa Vista Energia S.A. e da Companhia da Cidade Amapá CEA e também altera o valor do ACR médio a ser utilizado no cálculo do orçamento da CCC a partir de 2017. A resolução hora discutida apresentará a regulamentação deste artigo. Por fim há investimentos importantes a serem feitos que lhe trarão redução do despenho da CCC e portanto enquadraram-se como subrogação dos recursos do fundo mas que não são concluídos porque a distribuidora designada não tem condições financeiras de executar as obras para posteriormente serem reembolsadas. e nesse sentido utilizando a competência legal conferida a ANEL por meio do parágrafo 4 do artigo 9 da lei 12.783 de 2013 o recurso poderá ser parcialmente liberado antes do início das obras e as parcelas restantes serem liberadas à medida que a obra avança. O encarnamento da obra e as condições de liberação do recurso será definido em ato específico. Durante o período de designação os órgãos ou as entidades da administração pública federal voltam a aplicar reajustes e revisões tarifárias. A regulamentação indicará como se dará a definição das tarifas da Boa Vista da GSA e os processos de revisão tarifária. Com relação à Boa Vista da Energia a partir do dia 1º de outubro de 2016 a distribuidora passa a atender todo o estado de Roraima e portanto deverá aplicar as tarifas da Boa Vista da Energia constante da resolução de 1979 e de 2015 a partir de 1º de novembro de 2016 quando se o processo reajusta a Boa Vista da Energia será definida a nova tarifa a ser aplicada em todo o estado. No presente caso entende-se que a substituição da obrigação do pagamento das compensações por uma regra de incentivo via a contabilização como obrigações especiais é plausível devido à condição excepcional e ineta de prestação de serviços. A forma temporária só aumenta a já conhecida carência de recursos dessas empresas que já decidiram não prorrogar suas concessões nas condições normais de regulação. Assim, neste caso, pode-se afirmar que a reversão das compensações em investimentos será importante para a manutenção dos serviços nessas áreas até a troca do controlador. Propõe-se para o presente caso que todo o valor calculado de compensação seja destinado para a realização de investimento na área de concessão sendo contabilizado como obrigações vinculadas ao serviço público de energia elétrica no caso de obrigações especiais. Diferentemente das regras anteriores, o mecanismo proposto não compara as compensações com períodos anteriores. O incentivo permanece no sentido de que quanto menores as compensações calculadas, pelo menos os investimentos serão contabilizados como obrigações especiais. Conforme a orientação da portaria 388 do Ministério da Energia será operacionalizado empréstimo com recurso da RGR para atender o conceito de remuneração adequada do que trata o parágrafo 6 do artigo 9 da lei 12.783 de 2013. O conceito de remuneração adequada foi definido pelo poder concedente de acordo com a condição mínima de sustentabilidade dos contratos de concessões prorrogados, ou seja, assegurar que haja geração de caixa suficiente para os investimentos em reposição de ativos e pagamentos dos juros da dívida. Em razão da fragilidade das informações contábeis das distribuidoras, as áreas técnicas propuseram a adoção de um cálculo regulatório detalhado da nota técnica cujos resultados são a seguir produzidos. Então, na tabela 1 são apresentados o valor referencial do empréstimo com recurso da RGR considerando o VPP regulatório para o IRT 2015 perda na geração e perda na atribuição. Além do PMSO versus caixa de 2015 ajuste e também o PMSO ajustado o EBIT ajustado uma cota de regulação regulatória de juros remuneração antes e após o IIT valores mensais de tal sorte que nós temos que mensalmente serão emprestados aproximadamente de acordo a última linha da tabela do total 213 bilhões de recursos da RGR à medida que for processado o reajuste os valores decrescerão para aproximadamente 164 milhões que é a última linha ao mês de partida empresta-se o menor valor entre a disponibilidade de recursos da RGR e os cálculos referenciais apresentados na tabela anterior posteriormente a SFF também irá apurar os resultados efetivamente realizados e caso seja menor do que os valores referenciais deverão ser aplicados os valores efetivamente realizados a tabela a seguir resume as condições de empréstimo basicamente a carência para que a aportização só se tenha início a partir da assunção por concessionária a taxa de juros reflete as condições de mercado ou seja 111% do CDI e a tabela 2 são apresentadas as condições de empréstimo e com relação ao prazo são 48 meses a partir da assinatura do contrato de concessão com 12 meses de carência e amortização em juros a partir dos 36 meses após a carência há uma taxa de juros já definida 111% do CDI com a velocidade mensal e em caso de inadimplência uma multa de 2% e mora de 1% ao mês o sistema de amortização será da tabela price a garantia essa garantia está vinculada à receita própria e recebida da distribuidora com direito de indenização da concessionária em caso de extinção da concessão e com relação ao vencimento antecipado caso venha em caso de não licitação da privatização até 31 de dezembro de 2017 ocorrerá o vencimento antecipado da totalidade da dívida com garantia dos direitos de indenização em primeiro lugar para que tenha início o repasse dos recursos de desencargos setoriais empréstimo com recursos da RGR e reajuste e revisões tarifárias os administradores dos órgãos ou entidades da administração pública federal designados bem como representantes do sócio controlador deverão assinar um termo de compromisso por meio do qual se compromete a observar as condições da portaria 388-2016 e zelar pela continuidade e adequação do serviço prestado sobretudo com relação aos seguintes parâmetros primeiro adiprência setorial perdas de energia elétrica custos operacionais duração equivalente de interrupção por um dado consumidora frequência equivalente de interrupção por um dado consumidora qualidade da informação prestada a ANEL e cumprimento de determinações da fiscalização os dirigentes devem encaminhar a ANEL em 30 dias plano de prestação temporária de serviço e no que se refere ao item 1 o órgão ou entidade da administração pública federal designada deverá manter-se adiprente com todas as obrigações intrasetoriais cujos pagamentos devam ser efetuados durante o período de designação para prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no que se refere aos itens 2 até o 5º o órgão ou entidade da administração pública federal deverá buscar a convergência com os referenciados regulatórios de cada um dos indicadores não devendo ser admitido nas apurações trimestrais que os valores realizados nos últimos quatro trimestres superam o valor apurado entre julho 2015 e junho 2016 com atualização pelo IPCA no caso do item 3 no que se refere ao item 6 toda informação encaminhada a anel pelo órgão ou entidade da administração federal deve ser assinada por seu dirigente máximo depois de atestado pelo conselho fiscal e com relação ao item 7 embora a fiscalização tenha caráter educativo orientativo é fundamental que suas determinações sejam atendidas em nome da melhor prestação de serviço ao consumidor os dirigentes máximos dos órgãos ou entidades da administração federal designado e do sócio controlador deverão assinar o termo de compromisso pelo qual se comprometem campear o plano de prestação temporária de serviço de execução que demonstre como preservar a continuidade do serviço iniciar a convergência aos referenciais regulatórios de qualidade e eficiência além de viabilizar o processo de licitação também se compromete a prestar contas a respeito da execução referida ao plano a assinatura do termo é condição precedente para liberação de recursos da CCC CDR e RGR do empréstimo com recursos da RGR e da aplicação de reajuste de revisões tarifárias os dirigentes máximos dos órgãos ou entidades da administração federal designados deverão comparecer mensalmente em anel para prestar contas a respeito da execução do plano de prestação de temporada de serviço apresentando os resultados alcançados em cada um dos indicadores monitorados bem como ações implantadas em fase de implementação para o cumprimento do referido do plano o dirigente máximo ou entidades da administração federal designada e do sócio controlador deverão encaminhar também trimestralmente em anel relatório atestado pelo Conselho Fiscal relativo ao cumprimento do plano de prestação temporária de serviço até sua efetiva conclusão contendo no mínimo a comparação entre as condições definidas pela ANEL e os resultados alcançados para cada um dos indicadores monitorados bem como ações implantadas em fase de implementação para o cumprimento do plano proposto isso vai ser colocado em audiência pública mas é importante que seja considerado um período de diagnóstico porque ao apresentar um plano com 30 dias é preciso ter tido uma avaliação anterior então talvez fosse o caso de ser considerado na audiência pública um espaço para que possa ser feito um diagnóstico do plano a ser feito em caso de descumprimento das condições e limites estabelecidos para qualquer dos indicadores definidos no item 1 a 4 a 6 atestado pela análise de relatório trimestral relativa ao cumprimento do plano de gestão e sem causa justificável a ANEL poderá determinar por meio do ato específico a suspensão de repassos de recursos CCC CDA e RGR do empréstimo com recurso da RGR e da aplicação de reajuste e revisões tarifadas no todo ou em parte As concessionárias eletrobrais têm passivos relativos ao período anterior à designação denunciada no cadastro de inadimplente do setor elétrico Por outro lado as mesmas concessionárias possuem créditos junto aos fundos setoriais relativos ao mesmo período A concessionária não recebeu tais créditos exatamente porque estava inadimplente com obrigações setoriais No entanto em razão do fim da concessão afasta-se a redação de repassos como forma de incentivar o concessionário a voltar a ficar adimplente Entende-se por oportuno e conveniente que os créditos da distribuidora junto aos fundos setoriais sejam utilizados para repasse direto aos credores das mesmas distribuidoras como forma de reduzir a inadimplência dessa distribuidora com obrigações setoriais E nesse sentido o gestor dos fundos setoriais deve informar a ANEL o valor dos créditos de cada uma das distribuidoras relativo ao período anterior à designação Paralelamente as distribuidoras devem requerer à ANEL a utilização dos créditos para a finalidade de pagamento de suas inadimplências setoriais devendo discriminar cada um dos créditos o valor histórico o valor corrigido e a competência a que se refere Uma vez considerado elegível ao pagamento o gestor dos fundos setoriais será autorizado por ato específico a transferir os créditos junto aos fundos setoriais diretamente para os credores das concessionárias de distribuição Os repassos deverão ser feitos pela ordem de antiguidade do débito do mais antigo para o mais novo Quanto às competências de fiscalização e imposição de penalidades da ANEL previstas no artigo 2º e 3º da Lei nº 9.427.96 considerando que a prestação de serviços públicos de distribuição será prestada por órgão e entidade da administração pública federal bem como o cenário de desequilíbrio econômico financeiro da distribuidora optou-se por estabelecer em regime excepcional de sanções regulatórias De fato verifica-se que a aplicação de sanções às empresas regidas pela portaria MME 388 teria como efeito agravar ainda mais a situação econômica e financeira com provável reflexo na qualidade de serviços por ela prestado Com efeito a deterioração da qualidade de serviço é justamente o oposto que se busca com o estabelecimento de condições especiais para a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade da administração pública federal bem como a aplicação de penalidades não é a principal função da ação fiscalizadora da ANEL que nos termos do decreto 2335 visará primordialmente a educação e orientação dos agentes do setor de energia elétrica Com efeito verifica-se que a metodologia adotada pela ANEL nos processos administrativos punitivo não está vinculada apenas a aplicação de sanções pecuniárias uma vez que os termos de notificação emitidos pela superintendência de fiscalização também apontam determinações e recomendações dirigidas aos agentes otorgados com o fim de se buscar a correção de infrações constatadas e por conseguinte estabelecimento da conformidade regulatória observa-se que os esforços desse sentido podem ser intensificados no caso de empresas cujos indicadores de qualidade não apresentam bons resultados e que estão tuteladas por condições especiais de prestação de serviço público por isso optou-se por incentivar a estrutura de fiscalização da agência a buscar instrumentos de fiscalização aplicáveis ao caso concreto que se mostrem mais eficazes e eficientes do que a mera imposição de penalidade como por exemplo o acompanhamento da prestação de serviços mediante relatórios analíticos com foco em resultados obtidos e esperados entende-se que a aplicação de sanções pecuniárias em momento de prestação de serviços de distribuição de energia elétrica de maneira excepcional como é o caso não resguardaria a conotação de prevenção e educação do agente fiscalizador restando prejudicada ao menos parcialmente as funções basilares do processo de sancionador por isso recomenda-se que seja estabelecido o regime excepcional de sanções regulatórias a ser aplicado aos órgãos de entidade da administração pública federal designadas pelo poder concedente para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica regidas pela portaria 388-2016 contemplando caráter exclusivamente orientativo e ou barra determinativo sem a imposição de penalidades das ações fiscalizadoras cujos termos de notificação sejam emitidos durante o período de vigência da referida portaria adicionalmente no sentido de não aprofundar o desequilíbrio econômico financeiro da distribuidora recomenda-se que a diretoria autoriza a suspensão da exigibilidade das multas irrecorríveis e decorrentes das ações fiscalizadoras cujo esteve notificação tenha sido emitido anteriormente à vigência da portaria 388 mediante pedido do representante legal da distribuidora em até 10 dias do trânsito em julgado da penalidade e mediante a assinatura do termo de renúncia à prescrição do processo em razão da necessidade de aplicação imediata dos dispositivos sob pena de comprometer a continuidade da adequação do serviço prestado e por outro lado propiciar a ampla participação a todos os interessados o período de contribuições será feito em audiência pública vou complementar aqui e o período de contribuição será de 30 dias mas o dispositivo deve ser eficácia imediata após a conclusão da audiência eventuais alterações com relação a proposta original terão seus efeitos incorporados desde o início de sua eficácia diante do exposto do conflito do processo 48.5104245 para 2016 177 for por instaurar audiência pública entre 15 de setembro e 15 de outubro de 2016 visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a regulamentação da portaria do Ministério da Energia a 388 que trata dos termos e condições para prestação de serviço público distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade da administração pública federal determinar que a minuta de resolução normativa submetida à audiência pública tenha vigência imediata devendo eventuais ajustes resultantes das contribuições da audiência pública terem seus efeitos retroagidos ao início da vigência é o voto em discussão aqui é um processo muito importante uma instrução muito bem feita pelo gabinete do diretor eu destacaria aqui alguns pontos primeiro que é um processo de transição em que a ANEL estabeleceu aqui a forma de acompanhamento então vai ter um acompanhamento muito mais próximo com a apresentação de plano de trabalho e um acompanhamento com reuniões mensais segundo a compreensão de que é preciso resolver um passivo já consolidado que é de responsabilidade da antiga concessionária não pode ser repassado para terceiros mas que efetivamente precisa ser equacionado então a forma de acesso aos créditos com pagamento direto aos credores mediante ato específico é um instrumento bastante interessante terceiro essa compreensão de que o processo de sanção deve focar mais nas recomendações determinações e menos na aplicação de multas pecuniárias porque efetivamente isso só agravaria a situação financeira das empresas e reduziria a atratividade delas para eventuais compradores visto que eles seriam os sucessores dessas obrigações de pagamento então isso acaba sendo contra o interesse público então são três pontos bastante importantes e em relação a essa obrigação de apresentar um plano de trabalho em 30 dias como o período de audiência pública também é de 30 dias talvez a gente e já vale imediatamente talvez a gente pudesse estabelecer em 45 dias para não coincidir com o mesmo dia que termina as contribuições e aí já começaria a ficar inadimplente depois a gente pode conceder mais prazo e fica uma certa insegurança agora eu também não acho que precise de um prazo muito grande porque efetivamente um diagnóstico já foi feito no momento de se decidir se ir ou não renovar as concessões então eu imagino que boa parte do trabalho já foi feita pelo grupo Eletrobras porque ele teve que decidir e se ele fosse renovar ele já saberia o que deveria fazer então acho que também não precisa ser um prazo muito grande talvez uns 45 dias seja o suficiente também tem alguns comentários começando talvez por esse esses 30 dias na verdade isso foi já combinado com o Eletrobras com o próprio presidente da Rode porque na verdade desde que houve a designação a ideia sempre foi esse plano a elaboração e eles já estão fazendo e como já tem um pouco mais de um mês da designação e até fechar a audiência mais um mês aí já vai para 60 dias então o plano essa data foi sugerida pelo próprio grupo Eletrobras então acho que está em princípio é suficiente já estão trabalhando bem eu queria também fazer alguns comentários primeiro realmente é uma situação nova é uma situação certamente estamos e estaremos aí aprendendo com esse processo até eu brincar que não temos nenhum interesse em praticar muito isso não esse aprendizado aqui é suficiente e a aí caracteriza esse processo como bem relatado e destacado pelo diretor Tiago é uma situação intermediária eu diria entre uma intervenção e uma concessão em regime normal que haverá claro uma gestão por parte das empresas porque não caracteriza aqui uma intervenção mas haverá um acompanhamento diferenciado tanto pelo plano como por essa prestação de conta temporária periódica melhor dizendo que é a mensal e a trimestral e aqui tem também uma situação eu diria especial porque uma das dificuldades nós temos com umas mais outras menos mas de um modo geral presente nessas empresas é a qualidade das informações que são aportadas para a agência então essa exigência de que elas sejam atestadas por um conselho fiscal eu acho que também robustez da melhor consistência a essas informações que certamente para a gente exercer bem essa nossa responsabilidade a informação de qualidade é essencial essa questão das sanções eu acho que aqui é a abertura da audiência claro que no curso da audiência a gente pode ainda refinar discutir modificar eventualmente alguma questão mas eu acho que no mínimo esse conjunto que cujo termo de notificação seja emitido no curso desse período de designação não seja emitido alto de inflação e sim orientativo e determinativo e eventualmente no curso dessa audiência a gente pode até discutir um pouco mais o outro bloco que nós já fizemos uma discussão prévia mas aqui o diretor está propondo então é alinhado com aquela visão de que aqueles termos de notificações que foram emitidos antes da designação segue o processo normal apenas essa possibilidade de suspender a exigibilidade mas como disse o Tiago eu ainda tenho uma preocupação que mesmo esses ainda assim vai trazer uma certa perturbação ao processo se não na gestão financeira porque pode ser suspenso mas certamente na condição de venda do controle societário dessas empresas isso de alguma maneira perturba mas é uma questão que haverá possibilidade de discussão no curso do processo de audiência pública e aí eu acho que essa ideia realmente de fazer um acompanhamento muito mais de perto porque tem essa questão da liberação dos recursos financiamento com recursos da RGR e essa questão também que o Tiago comentou já há um firme compromisso da direção da própria Eletrobras de colocar nos próximos 15 dias isso desde final da semana passada então eu diria nos próximos 10 dias colocar em dia as obrigações intracetoriais tanto naquele período que antecede a designação tanto os contratos bilaterais contratos regulados a liquidação no âmbito da CCE os próprios encargos setoriais aí vai fazer essa questão do encontro de contas de débito de crédito que remanescer porque os débitos são maiores as dívidas são maiores do que os créditos a Eletrobras já está viabilizando lá uma condição de colocar isso em dia então como a partir da designação vai haver a liberação dos recursos com a competência da designação mas agora a partir da aprovação da norma eu acho que isso coloca essas obrigações intracetoriais em dia que eu acho que é talvez um ponto que está perturbando muito o ambiente de negócio entre o setor elétrico eu acho que isso é fundamental resolver ontem teve até o AFAC já teve adiantamento para futuramente capital quase um bilhão de reais exatamente é com aquele parte daquele recurso que a Eletrobras estava mesmo aguardando para sexta ou no máximo ontem e aconteceu é que ela vai usar para essa finalidade já é exatamente parte daquele recurso isso fez parte da solução que se buscou e aí finalmente essa proposta que eu acho também que está muito adequada que é não dá para aguardar o fechamento da audiência pública para iniciar essa operacionalização das regras a gente entra então de imediato a vigência da norma e ela será aperfeiçoada enfim o que couber de aperfeiçoamento será feito no âmbito da audiência com a vigência retroativa e o início da vigência da norma então de fato acho que aqui estamos dando um passo importante na direção de conformar essa situação que é realmente uma situação desafiadora e por último aqui só um comentário que se a gente está cuidando também de conversar tanto com o poder concedente como com a Eletrobras de clarear deixar mais claro vamos dizer assim o limite dos papéis de cada uma das instituições envolvidas nesse processo porque definitivamente não é responsabilidade da ANEL cuidar da gestão dessas empresas e segue sendo uma empresa do ponto de vista societário da Eletrobras controlado pela Eletrobras gerido pela Eletrobras com seus administradores então nesse particular não cabe a ANEL por isso que eu acho que foi feliz aqui essa diferenciação do que seja um processo de intervenção administrativa não é um processo de intervenção administrativa ainda que a ANEL tenha um acompanhamento diferenciado muito mais rigoroso muito mais detalhado mas essa parte de gestão é lá do ministério e outra questão que é o cronograma e o processo da própria transferência de controle também isso não é uma matéria que a ANEL tem a condução da ANEL a ANEL certamente participará contribuirá com o processo mas isso é conduzido pelo governo federal e pela Eletrobras enfim os órgãos do governo federal e mais da Eletrobras que estão afetando o assunto eu também queria fazer alguns destaques só para evidenciar a importância da decisão que está sendo tomada com a abertura da audiência pública até porque era uma alternativa possível mas evidentemente não estava muito claro se a Eletrobras ia concordar ou não com a renovação das concessões então a Eletrobras faz uma avaliação estratégica do ponto de vista empresarial e decide em não prorrogar as concessões evidentemente do ponto de vista da Eletrobras é uma preocupação empresarial mas do ponto de vista de ANEL da agência reguladora a nossa preocupação é com a prestação da qualidade de serviço e aí é de certa forma uma necessidade de se tomar medidas de curto prazo como essa que está sendo tomada e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para destacar a competência dessa dedicação das áreas técnicas da ANEL das assessorias dos diretores porque aí foi um trabalho conjunto um trabalho matricial que no curto prazo dado o inéditismo da alternativa e da solução encontramos que na nossa avaliação foi a melhor alternativa no sentido de assegurar a continuidade do cumprimento da prestação de serviços de distribuição de energia elétrica evidentemente que nós já temos hoje uma experiência razoável já com mais de um ano de aplicação do plano de resultado coincidentemente algumas dessas empresas também estão no plano de resultado e nós podemos hoje depender que a simples aplicação de multa ela não leva a nada o plano de resultado mostrou que o acompanhamento mais de perto na nossa avaliação aquelas empresas que não tinham condições de melhorar as condições de serviço e portanto não está nem sendo renovado continuaria com dificuldade mas aquelas empresas mediante a uma ação mais efetiva da agência um acompanhamento mais expressivo estimulando que elas fizessem um diagnóstico adequado que propusesse alternativa de solução mais adequada quando nós fazemos hoje uma avaliação do ranking daquelas empresas que tinham condições de que o problema era só de gestão verificamos que nós tivéssemos o ranking novamente ela já não estaria dentro daquela 16 então mostra que a alternativa que nós adotamos e que nós vamos também adotar aqui nesse acompanhamento dessas empresas é a solução mais adequada do ponto de vista regulatório para o momento então eu concluiria dizendo o seguinte foi um trabalho desafiador vocês aí que trabalharam tão de parabéns até porque eu diria que para o curto prazo que foi dado nós estamos aqui saindo com a solução regulatória que no mínimo no mínimo assegura a continuidade atual de serviço podemos até melhorar mas pelo menos entendemos que as concessões que estão sendo analisadas aqui na pior das hipóteses continuam como está e continuando como está a nossa expectativa é que até dezembro de 2017 haja uma mudança de controlador aí sim nós poderemos utilizar todo o instrumento regulatório para um controlador que entra nesse processo portanto eu concluiria dizendo que parabéns a vocês por esse trabalho que foi feito e que acho que a alternativa é melhor abrir a audiência pública e de imediato já assegurar que o dispositivo já entram em vigor a partir dessa data eu diria parabéns e dizer que está apenas começando agora que vai ter o acompanhamento que eu acho viu Reijo que não precisava evidentemente deliberar isso aqui agora mas até já orientei o Leandro para talvez formalizar esse grupo núcleo para fazer essa coordenação de toda essa prestação de conta esse acompanhamento porque aqui além daquele acompanhamento regular mensal trimestral certamente aqui vai ter um varejo no dia a dia que essas empresas vão precisar de algum esclarecimento de alguma orientação e é fundamental que haja uma uniformização vamos dizer assim no trato na recepção no trato e nessas orientações então eu acho que esse grupo será o grupo que vai estar à frente dessa coordenação de todo o processo de monitoramento de acompanhamento nessa fase ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu então por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental eu acho que aqui não a ideia não é fazer sessão presencial acho que não precisa por intercâmbio documental entre os dias 15 de setembro e 15 de outubro de 2016 visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a regulamentação da portaria do ministério de minas e energia 388-2016 que trata dos termos e condições para prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade da administração pública federal também por determinar que a resolução normativa submetida da audiência pública tenha vigência imediata devendo eventuais ajustes resultantes das contribuições da audiência pública terem seus efeitos retroativos ao início da vigência da mesma próximo item da audiência pública da audiência pública Obrigado.